Fala galera, aqui é a Sinaria e hoje começou uma nova seio de jogos da Ubisoft que é uma promoção focada para os jogos da franquia de Assassin's Creed promoções essas que vão ficar ativas até o dia 20 de maio na loja da Ubisoft no PC mas o que acontece é que essas promoções aí não estão tão interessantes assim e como vocês gostaram dos últimos vídeos desse formato aí falando das promoções da Bethesda e também da Activision vamos agora conferir as fuleiragens que a Ubisoft está planejando nessas novas promoções antes só não esquece de deixar o like aí no vídeo para você receber todas as notificações aqui no canal e também eu vou falar a mesma coisa que eu falei nos últimos vídeos aí da Bethesda na segunda-feira o meu intuito aqui nesse tipo de vídeo é de não ser um hater da Ubisoft ou da franquia de Assassin's Creed tá e sim mostrar o lado ruim dessas promoções que estão ativas, beleza? Bom, logo de cara aqui na primeira promoção que temos é o Assassin's Creed Valhalla o último jogo da franquia de Assassin's Creed lançado no ano passado pela Ubisoft Valhalla tá saindo por 150 reais aqui na Ubisoft Store com 25% de desconto na versão base a versão Gold do Valhalla está saindo por 262 reais e a versão Ultimate tá saindo simplesmente por 300 reais, mano é um absurdo mesmo esses preços aí dessas versões Gold e Ultimate do Valhalla eu acredito, mano, que não tá valendo a pena comprar o Valhalla nesse exato momento aqui na própria loja da Ubisoft esse game já saiu aí por 140 reais na versão base e na Epic Games ele já saiu por 120 reais, mano então não vou recomendar vocês pagarem 150 reais num game que já tá saindo mais barato e outro ponto aí que vai contra essas promoções aqui do Assassin's Creed Valhalla nesse exato momento é que provavelmente na semana que vem vai começar aí algum evento de promoções na Epic Games e se tivermos aí alguma mega sale na Epic Games, podemos ter um novo cupom de 40 reais na loja ou seja, se o Assassin's Creed Valhalla chegar lá na Epic Games por uns 120 a 130 reais e se tiver um cupom de 40 reais, mano, vai valer muito mais a pena comprar o Valhalla na Epic Games do que aqui na loja da Ubisoft por 150 reais, mano então por favor, não compre o Valhalla agora por 150 reais espere as novas promoções da Epic Games que estão aí pra começar e também tem a questão do jogo misterioso da semana que vem, né lógico que eu acredito que não vamos ter nenhum Assassin's Creed Valhalla de graça na semana que vem na Epic Games mas, já que as promoções vão ficar ativadas até o dia 20 é melhor esperar um pouquinho mais, tá também temos aqui uma promoção ativa para o Assassin's Creed Orisei a versão base saindo por 45 reais a versão deluxe saindo por 60 reais a gold tá saindo por 75 e a ultimate saindo aqui por 82 reais mano, a mesma coisa, eu também não vou recomendar vocês comprarem o Assassin's Creed Orisei agora e espera a promoção da Epic Games porque se tiver algum cupom de desconto na Epic e a versão gold do Orisei tiver saindo por 75 reais na Epic Games vai dar pra usar o cupom de 40 reais no jogo daí ele sai por 35 reais, mano então se você tem interesse no Orisei espera uma nova promoção aí da Epic Games na semana que vem e a mesma coisa vale para o Assassin's Creed Oranges tá saindo aqui por 36 reais na loja da Ubisoft na versão base, a versão deluxe por 42 e a gold por 60 reais então se tiver alguma promoção aí da Assassin's Creed Oranges por 60 reais na Epic Games vai dar pra usar aquele cupom de 40 reais e daí o jogo sairia por 20 reais então mano, não compra ainda esse jogo porque a promoção dele pode ficar ainda melhor na Epic Games Store durante a possível mega sale na semana que vem, tá também temos aqui o Assassin's Creed 3 Remaster pelo amor de Deus, também não compre isso aqui não esse jogo não vale 60 reais o Remaster, mano esse Assassin's Creed 3 Remaster já saiu por 30 reais na Steam algum tempo atrás e também, se eu não me engano se você comprar a versão gold ou deluxe do Assassin's Creed Orisei você recebe o Assassin's Creed 3 Remaster na faixa, mano de graça, então não compensa comprar aí esse Assassin's Creed 3 Remasterizado por 60 reais na moral, passa muito, mas muito longe dessa promoção também temos aqui uma promoção para Assassin's Creed 4 Black Flag um dos melhores jogos da franquia, sem dúvida saindo por 20 reais praticamente aqui na loja da Ubisoft lembrando que esse Black Flag já ficou de graça na Uplay em 2017 quem aí possui esse jogo na conta da Uplay? eu lembro que eu peguei ele de graça em 2017 porém na época eu ainda não fazia vídeos de notícias, essas coisas então eu acabei nem avisando aqui no canal na época mas eu tenho o Black Flag na minha conta da Ubisoft se você tem ele também de graça, comente aí embaixo bom, por 20 reais, mano, é um preço ok porque geralmente ele saia por 10 a 15 reais na Steam alguns bons anos atrás só que 20 reais já tem sido uma promoção padrão para esse jogo, tá? também temos aqui o Assassin's Creed Syndicate saindo por 22 reais esse daqui ficou de graça na Epic Games no ano passado, né? se eu não me engano o Assassin's Creed Syndicate ficou de graça na Epic Games no ano passado então ainda não vou recomendar você comprar esse jogo, não também temos aqui o Unity por 12 reais cara, o Assassin's Creed Unity é um bom jogo da franquia ele também ficou de graça na Uplay, né? na extinta Uplay na plataforma de jogos da Ubisoft lá em 2019 quando teve aquele incêndio lá numa catedral da França, né? o Unity tá saindo agora por 12 reais por 12 reais é um preço ok vale a pena a compra se você tem interesse também temos aqui o Assassin's Creed 2 por 18 reais por mais que o Assassin's Creed 2 seja um excelente jogo eu acho que pagar 18 reais em um game de mais de 10 anos atrás é complicado, né, dona Ubisoft lembrando também que o Assassin's Creed 2 ficou de graça no ano passado eu acho que na Epic Games Store ou na própria launcher da Uplay, né? também temos aqui o Assassin's Creed Chronicles China o China ficou de graça no comecinho desse ano então não vou recomendar você pagar aí 9 reais nesse Assassin's Creed Chronicles China que ficou de graça no começo desse ano na loja da Uplay e também ficou de graça em 2019 se eu não me engano então não vale a pena comprar esse game por 9 reais vai que ele fica de graça novamente, né? também temos aqui o Chronicles India por 9 reais e o Rússia por 9 reais esses jogos aqui poderiam ficar de graça, né? já que o China ficou de graça duas vezes a Ubisoft poderia liberar também o Assassin's Creed Rússia e também o Índia de graça pra todo mundo também temos aqui o Assassin's Creed Brotherhood por 19 reais mano do céu pagar 20 conto num jogo de 10 anos atrás é complicado ainda mas Ubisoft sendo Ubisoft com seus preços também temos o Freedom Cry por 11 reais tá até que valendo a pena aqui esse game por 75% de desconto também temos o Revelations por 19 reais e 80 centavos pelo amor de Deus também temos o Rogue Rogue é um bom jogo da franquia acho que foi lançado lá em 2014, né? tá saindo agora por 20 conto 67% de desconto na versão base e a versão deluxe tá saindo por 30 reais ainda é um preço salgado, mano porra, você pensa, né? 30 reais num game que foi lançado em 2015 na versão deluxe um game que nem foi tudo aquilo que deveria ser foi um bom jogo mas não foi tudo aquilo daí você vai lá olha The Witcher 3 completão por 20 reais complicado, né? Ubisoft e por último temos aqui uma promoção extra que não é da franquia de Assassin's Creed mas que tá com descontos aqui na loja da Uplay até o dia 20 de maio que é para o Tom Clancy's Rebel Six Siege o jogo tá saindo por 24 reais aqui na versão base na loja da Ubisoft a versão deluxe tá saindo por 29 reais a Operator Edition por 100 conto e a Ultimate pelo amor de Deus 160 reais ai, 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 que preço é esse, velho bom, rapaziada essas são as promoções aí da franquia de Assassin's Creed na loja da Ubisoft comente aí embaixo o que você achou sobre essas promoções você achou elas boas ou ruins, mano? comente aí embaixo eu vou deixar o KKKKKKK aí no título porque eu achei da hora falar dessas promoções fuleiras com o KKK no título achei realmente engraçado aparentemente vocês gostaram também então eu decidi manter aí esse título para quando for falar de promoções que estão um tanto quanto fracas, tá? lembrando aí que no comentário fixado eu vou deixar o link da lista com todos esses descontos vou deixar lá o preço bonitinho para vocês está lá no meu site e no comentário fixado e se você gostou desse vídeo peço que deixe o like compartilhe com amigos inscreva-se se for sua primeira vez aqui na área vejo vocês na próxima e falou grande abraço e até mais e hoje à noite tem live lá no Cassio Jogue e hoje à noite Obrigado.